Olha isso, tua família veio de magia negra? É, da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita? Isso aqui é o quê? Isso é o enfeite. Isso aqui era dela. Ela é de quem? A minha tia que sacrificou uma criança. Ela ofereceu uma criança em sacrifício em magia negra. Em 1930. Em 1930 uma criança morreu oferecida. Tá aqui o... O cordão é da tia e o cordão é de quem? Meu pai, que era um... Ele pedia muito por mim, porque... Eles queriam meus filhos. Pega aqui ó, um na mão direita. Labarachandaraba, canta lá aí. Ó, fecha a mão. O adversário queria matar ela. Quatro vezes ela ficou internada. E o diabo queria matar. O diabo falou, agora não vai ser mais enterrada não. Agora morre. Mas o meu Deus está livrando. Porque ela já sentiu que ia morrer. O anjo da morte passou perto dela. Mas o meu Deus não deixa. É mentira? Não, é verdade. São mais de 40 anos passando por isso. E meu pai morreu agora com 98. E antes dele ir, ele disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu vi um dia o senhor, pastor, num culto. E você me ligava forte, falava. Falei, poxa, ele é diferente. Aí hoje o meu trabalho trocou a minha itinerária. Aí teve umas pessoas aqui que eu cheguei perto da clínica da família, em desespero. Estão ali. Aí falou, eu vou te levar para o lugar. E quando eu cheguei na... Me contaram onde? Na clínica? Na rua. Na rua? Na rua. E eu fico assim, desorientada. Você ficou internada de quê? Eu fiquei com chikungunya em 2017. E agora com Covid, quase fui a óbito e perdi o cabelo todo, que era aqui. Você perdeu o cabelo todo? Quantas vezes você ficou internada? Eu fiquei quatro vezes. Quatro vezes internada? Cabelo? Eu estou com caroços na mão. Você está com caroços? Você quer que Deus vai te curar do caroço agora? Você quer que Deus vai tocar na tua saúde agora? Aperta o botão. Ó, fala. Eu não vou servir. Eu não vou servir. Os deuses da minha família. Eu escolho o Deus de Abrão. Eu escolho o Deus de Abrão. Dê aquela baramba onde eu remandasse. Vai sumir o caroço agora. Vai sumir o caroço agora. Vai sumir o caroço agora. Eu vou orar.